O senhor tem falado que abriu mão de uma série de privilégios, mas o nome do senhor esteve naquele chamado escândalo da farra das passagens, em que os parlamentares destinavam algumas passagens para parentes. Não é a mesma coisa, senador? Eu destinei três passagens, duas para dois padres, que teriam que fazer um curso em Buenos Aires, do pequeno Cotolengo, lá de Curitiba. E uma passagem eu fiz uma troca, eu pedi para o gabinete usar a milhagem para uma passagem para o meu filho e houve um equívoco, utilizou-se a cota, mas eu economizo bem mais de um terço da minha cota de passagem, sabe? E naquela época isso não era uma farra, isso era legal, era o procedimento adotado. Há anos que eu economizo quase dois terços da minha cota de passagem, porque eu uso exclusivamente para me locomover do meu estado a Brasília. E eventualmente quando há um compromisso oficial em outro estado. Mas se olhar a ficha oficial, ela está absolutamente intacta, ela não foi manchada em nenhum momento dessa minha trajetória política.